Esse aqui é o F-111. O F-111 foi o predecessor do F-14. Aqui nós temos um treinador da Marinha, Turbo Hélice, onde os pilotos faziam treinamento avançado. E aqui nós temos um F-100 Super Sabre. Esse avião também é remanescente da Guerra do Vietnã. Esse avião voa a duas vezes a velocidade do som. Ele atinge a velocidade de Mach 2. E aqui no cantinho, nós temos um F-5 modificado pela DARPA, que é uma divisão de aeronaves experimentais da Força Aérea Americana. Isso aqui nada mais é que um F-5, que foi modificado para fazer estudo sobre a velocidade do som e os efeitos do Sonic Boom. Dos efeitos do strondo sônico, da DARPA, que é uma divisão de aeronaves experimentais da Força Aérea dos Estados Unidos.